Então, gente, continuando aqui o nosso tema principal de sintagma verbal que a gente começou a estudar no vídeo anterior, agora a gente vai entrar um pouquinho mais sobre essa questão dos tempos verbais. Os tempos verbais, eles englobam tudo aquilo que a gente visualizou no vídeo anterior, ou seja, a gente tem que saber um pouco dos tipos de verbos, a gente tem que saber um pouco das formas verbais para poder entender cada um desses tempos verbais. E a gente começa com esse vídeo, a gente começa vendo os tempos presente e os tempos do passado, porque nós temos presente e passado, futuro e condicional, mas não dá para englobar tudo num vídeo só, então vamos comigo embarcar aí nos tempos do presente e também nos tempos do passado. Vamos lá, vamos comigo! Então é isso, pessoal. Iremos tratar agora da parte 2, falando sobre sintagma verbal, ou seja, entrando em alguns tempos verbais. No caso, falaremos sobre presente e passado. Começando com a questão dos tempos presentes, nós temos em inglês quatro tipos de tempos presentes. Quais são? O presente simples, o presente contínuo, o presente perfeito e o presente perfeito contínuo. Então, cabe a você tentar identificar esses tempos nas orações e tentar identificar ele por inteiro, separar o sintagma verbal e conseguir dizer se aquele sintagma verbal está no presente simples, no presente contínuo, no presente perfeito ou no presente perfeito contínuo. Então, iniciando aqui, nós temos o primeiro presente, que é o presente simples, como primeira função aqui para explicar para vocês. Como que é a formação desse presente simples? Ele é formado pelo sujeito e pelo verbo. Esse verbo vai estar no infinitivo, sem o to, ou seja, ele vai estar na sua forma mais normal, na sua forma mais natural, ou então, com S, quando o sujeito é his, she, o it, né? E os auxiliares utilizados para fazer as formas negativa e interrogativa são do e does. Então, aqui nós temos alguns exemplos de frases, frases bem simples, né? Não são frases aí voltadas para a área de vocês, isso aí a gente vai fazer nas atividades de sala, mas aqui a gente já pode ver mais ou menos como acontece o presente simples. Então, eu tenho aqui o sujeito we e o verbo work. We work é presente simples, nós trabalhamos. Eu tenho um outro exemplo aqui usando o auxiliar para fazer uma negativa. Lembrando que os auxiliares do presente simples são do e does. Então, aqui eu tenho I don't study Spanish. Então, a forma verbal, o sintagma verbal é o don't study, que está no presente simples. E aqui mais um exemplo, they play tennis. O sintagma verbal aqui é play, está no presente simples, o verbo está aqui sozinho, né? No infinitivo, na sua forma mais pura. Então, temos aqui a formação do presente simples, tá bom? Qual o segundo tipo de presente que nós temos? Nós temos o presente contínuo. O presente contínuo é formado pelo sujeito, pelo auxiliar be no presente, que no caso vai ser is, are ou am, mais um verbo no gerúndio com ing. Vocês lembram no outro vídeo que eu falei que o gerúndio em inglês é usado quando o tempo é contínuo? Então, aqui nós temos presente contínuo. Então, nós vamos ter o uso do gerúndio nesse tempo verbal, tá? Então, para classificar que ele é presente, nós temos o auxiliar, né? Que a gente viu que o auxiliar é usado justamente para isso. para auxiliar no tempo, para auxiliar nas formas verbais negativas, interrogativas. E ele vai estar em apoio com o verbo principal aqui, que vai estar no gerúndio. Então, você começa a ver tudo aquilo que a gente falou no outro vídeo, agora na prática dos tempos verbais, tá bom? Então, aqui eu tenho essa primeira frase, ó. I am reading a book. E aí eu tenho o verbo to be, que é o auxiliar no presente, por isso que eu classifico ele como presente. E eu tenho reading com ing no gerúndio, que é a minha classificação de contínuo. É bem interessante, se a gente for perceber até a nomenclatura, tem a ver com essas partes do sintagma verbal, tá bom? Então, presente contínuo tem o verbo to be como auxiliar do presente, né? E o verbo principal, o verbo, aquele verbo que a gente chama de verbo normal, principal, o verbo comum, né? Como o verbo no gerúndio, né? Com ing, tá bom? Então, aqui eu tenho mais um exemplo. She is not sleeping well. Então, eu tenho aqui o verbo auxiliar na negativa e o verbo no gerúndio. E eu tenho mais um exemplo aqui. They are writing a book. Então, eu tenho aqui are, que é o verbo to be, e o verbo no gerúndio. Então, aqui eu tenho a classificação do presente contínuo, ok, pessoal? Qual o próximo tipo de presente? Presente perfeito. Eu falei também pra vocês que o presente, né? Ou qualquer tempo que diga que é perfeito, ele vai ter o verbo no particípio, na forma do particípio. Então, o que é que eu vou ter aqui nesse presente perfeito? Eu vou ter o sujeito, eu vou ter o auxiliar have ou has, né? Porque como é presente, a gente tem essa formação do has, que é pra he, she, or it. E o verbo no particípio, que é aquela lista que pode ser regular ou irregular, que a gente viu no outro vídeo. Então, aqui eu tenho os exemplos. Laura has studied a lot. Então, o has studied, eu tenho o presente perfeito. Presente, o que está classificando aqui o presente é o auxiliar have no presente. E o que está classificando que ele é perfeito é o verbo no particípio aqui, que no caso é regular esse primeiro aqui. Olha o segundo exemplo. The boys have drunk beer. Então, eu tenho aqui o have drunk como sintagma verbal. O have aqui no auxiliar, como auxiliar. E o verbo aqui principal, o verbo comum, drunk, que está no particípio, tá? E aqui eu tenho mais um exemplo. They haven't gone to New York. Então, eu tenho aqui o haven't, no caso, o auxiliar have na negativa. E o gone, que é o particípio do verbo go. Então, está aqui três exemplos com o presente perfeito, certo? E, por último, nós temos o presente perfeito contínuo. E aí, nós temos uma mistura aqui, né? Perfeito tem que ter algo no particípio. E contínuo tem que ter algo no gerúndio. Então, como é que eu formo o presente perfeito contínuo? Eu vou formar pelo sujeito, né? Mas aí, a parte verbal vai ter o quê? O auxiliar have or has, para indicar que é presente. O be, que é o particípio do verbo to be. Então, indica aqui a parte do perfeito. E qualquer verbo comum no gerúndio, né? Que é aquele ing. Então, com isso, eu tenho o presente perfeito contínuo. Três palavrinhas, três verbinhos aqui no sintagma verbal para vocês. Então, we have been working a lot. Presente perfeito contínuo, ok? He has been writing good books. Presente perfeito contínuo. E I have been waiting, né? Faltou um i aqui. I have been waiting for you. Então, aqui eu tenho o presente perfeito contínuo também, ok? Então, está aí as quatro formas do presente. Presente simples, presente contínuo, presente perfeito. E o presente perfeito contínuo. Se vocês prestarem atenção nos detalhes, nos auxiliares, nos verbos comuns, como é que estão, nas formas verbais, vocês não vão errar quando vocês encontrarem aí os presentes, ok? Vamos ver agora o passado, né? Os tempos passados também têm a mesma classificação. Então, a gente tem o passado simples, o passado contínuo, o passado perfeito e o passado perfeito contínuo. E é a partir daqui que vocês começam a perceber o quanto a gramática inglesa é fácil e o quanto ela é simples de perceber essas regras, principalmente os sintagmas verbais. Não é difícil, gente. É só a gente fazer um pouco, né, daquele estudo, daquela análise, começar a pegar texto, começar a procurar os sintagmas que a gente vai aprendendo, tá certo? Então, vamos lá ver cada um desses tempos passados. Eu tenho aqui o passado simples. Como é que eu formo o passado simples? Vou ter o sujeito, o verbo no passado, que a gente viu que é uma forma verbal usada somente para o passado e que também tem a forma regular e irregular, não é isso? E o auxiliar, se aparecer o auxiliar na negativa ou na interrogativa, o auxiliar é o did. Vamos ver aqui os exemplos, né? They lived in London in 1999. Então, eu tenho aqui uma frase onde eu tenho o verbo sozinho aqui com ed, então é passado simples. É daqui também que você começa a perceber quando é que eu sei que o verbo com ed está no passado simples ou ele está no particípio, né? O passado simples é quando ele vem assim, gente, ele vem sozinho, não é acompanhado do sujeito. Ele é o verbo principal da oração. Já o verbo no particípio, ele vai ter esse ed também no mesmo formato, mas ele vai ter um auxiliar antes. Aqui eu tenho o primeiro exemplo, né? Com ed. Dei o segundo exemplo, she slept well yesterday, então eu tenho somente um verbo, o verbo está modificado, né? O verbo está na modificação do passado simples. E eu tenho o último exemplo, com o exemplo, né, de o auxiliar did, que é do passado. Então, we didn't talk last night. Então, eu tenho aqui, didn't talk, como o sintagma verbal e no passado simples também, tá? Então, aqui são exemplos de passado simples. Passado contínuo, eu vou ter o quê? Ah, contínuo, tem o presente contínuo também. Se é contínuo, tem que ter o quê, gente? Tem que ter o ing, não é? Tem que ter o gerúndio, beleza. Mas o que vai diferenciar o presente contínuo do passado contínuo, já que os dois vão ter ing? É que no presente contínuo, o auxiliar bi estava no presente. E agora, o auxiliar bi vai estar no passado. Então, vai ter o sujeito auxiliar no passado, que no caso é o was ou were, e o verbo no gerúndio com ing. Exemplos. Ana was reading a book. Então, eu tenho aqui o was reading com o passado, isso é o passado do verbo to be, o auxiliar. E o verbo, não é o principal, o verbo comum com ing no gerúndio. Então, não tem como atrapalhar, não tem como confundir, porque o passado vai ter o auxiliar no passado, o presente vai ter o auxiliar no presente, e é contínuo, então tem ing nos dois, tá bom? Então, outro exemplo. Pedro was finishing the exercise, passado contínuo. E they were watching TV, passado contínuo. Passado perfeito vai ter o auxiliar had, had é o passado de have, então por isso que é passado, e perfeito vai ter o verbo no participio. Então, você começa a perceber que a formação verbal, ela vem muito parecida uma com a outra, o que vai diferenciar é justamente o auxiliar, se o auxiliar está no presente ou se o auxiliar está no passado, e aí você vai formando os tempos verbais, tá bom? Então, aqui vamos ver os exemplos do passado perfeito. Eu tenho aqui o sujeito, had done, que é o sintagma verbal no passado perfeito, e o restante da frase, tá? Laura had arrived late, então eu tenho aqui passado perfeito, e we had not seen you, então eu tenho aqui passado perfeito, tá bom? Vamos para o próximo, que é o passado perfeito contínuo. Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter o sujeito, né, normal, e eu vou ter o had como a partícula, né, como o auxiliar do passado, o been, que é a partícula que vai dar o perfeito, né, ele vai estar no participio, e o verbo no gerúndio que vai dar para mim a garantia de que ele é contínuo. Então, passado perfeito contínuo. Exemplo, Fred had been sleeping. Então, had, passado, been, eu tenho o participio, então perfeito, e sleeping, eu tenho o gerúndio, então contínuo, passado perfeito contínuo. You had been working, passado perfeito contínuo. E I had been traveling, passado perfeito contínuo. É isso, esses são os tempos presentes e passados dessa nossa aula dois. E aí, pessoal, vocês conseguiram aprender um pouquinho sobre essa questão dos tempos, do presente e do passado? Viram como é fácil? Essa questão do gerúndio, né, que você vai ver lá nos tempos contínuos. Então, é muito interessante você perceber que a formação verbal em inglês, ela tem um ritmo só. E vocês vão ver quatro, né, tempos verbais principais, presente, passado, futuro e condicional, e vão ver que todos eles têm algumas regras constantes que vai fazer com que você entenda muito bem quando você visualizar algum desses tempos dentro dos textos. Então é isso, espero que tenham gostado e tenham aprendido, e vamos para o próximo vídeo já já, hein? Obrigada, gente! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.